Tá valendo! É a decisão da taça de ouro! Já tem trabalho ali pro Matheus, hein? Quem tá com ela lá, o Berguinha? Bolão pra frente no Xuxa, olha a chance do gol! Pegou lá na Forquira e não entrou! Olha a chegada do Xuxa! Gol! Barbosa é o 10 ali do Flores, olha a chance! Gol! Bola no Xuxa, Danilo, saiu bem! Olha que bola do Danilo pro Matheus! Olha a batida de longe! Explodiu no travessão! Vai, Edmar, continue! E tá valendo tudo isso aí! Olha a bola na trave! Olha o Xuxa, ajeitou pro Barbosa, olha o gol! Gol! Olha só! Que caneta! Essa vai pros melhores momentos! Participar do sorteio! Olha a bola na hora do gol! Olha a batida de longe, Matheus! Vamos lá, vamos ver! É o Real! Bola sobrou pro Danilo! A batida de longe, Matheus! Que bolou do Barbosa! Sobrou! Gol! Falta pro Real, jogada ensaiada! Olha a chance, Matheus! Bola viva no chute, Matheus! Amaral! Então essa bola no Barbosa! A bola sobrou com ele na cara do gol, Neumar! De pivô! Danilo! Faz a finta, saiu bem! Vai levando o Danilo, que jogada boa! Que golaço! Matheus! Bola pro meio da área! Olha o gol! Gol! 5x3 é o placar! Olha o gol! Gol! Momentos finais dessa decisão! Olha a chance! Que golaço! Gol! 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 Obrigado.